Voltamos com a série D do Brasileirão. Amanhã o Cianorte pega o Brusque em Santa Catarina. Já o operário recebe o Sene de Mato Grosso do Sul e o Fantasma busca a primeira vitória no campeonato. Hamilton coloca o dedo no rosto, limpa a mão e esfrega para dar uma esquentadinha. Os jogadores passam e ele nem olha. O que fazer? Até amanhã é preciso enxergar uma solução para o operário não voltar a perder e andar para frente na tabela. Para frente, eu disse. Dois jogadores foram contratados, mas ainda não jogam. Em campo as mudanças vão desde as laterais até o ataque. Um time mais ofensivo é a arma para se defender. Vai ser o primeiro jogo do campeonato em casa. E o que o operário não quer é que a mesma história do primeiro semestre se repita agora. Era um negócio difícil de entender. No campeonato paranaense o Fantasma perdeu a maioria dos jogos no Germano Krieger. Mas quando jogou fora, longe da torcida, venceu mais. Começou perdendo para o Curitiba. Passado é passado. A gente não pode ficar pensando no que aconteceu. Outro campeonato, outra história. Se a torcida é para que as coisas mudem, invertam. Então, neste caso, a derrota da semana passada pode acabar sendo um bom sinal.